O Açúcar Guarani criou um desafio inusitado. Vamos conhecer quatro mulheres que são apaixonadas por doce, mas não têm o hábito de praticar atividades físicas. Com a ajuda de uma nutricionista e um personal trainer, elas vão descobrir como o dia a dia pode ser mais doce e equilibrado. Então bora se mexer! A Helena é artesã e adora um pudim de leite, né Helena? Lógico. Meu nome é Helena Lúcia Machado Gondim, tenho 53 anos, eu sou artesã e dona de casa ao mesmo tempo. Ai, eu como tudo que tem direito, viu? Um bolinho, um bolinho de chuva, um biscoito de polvilho. O pudim! Ai, delícia comer aquilo geladinho. Ai, atividade física. Ai, não existe essa palavra no meu vocabulário. Nota zero pra mim. Fiquei pesada, fiquei preguiçosa pra fazer atividades físicas. A gente acaba se encostando. Tirar essa preguiça, né? Que não me pertence. Sai de mim, preguiça. Helena, nossa nutricionista tem um desafio pra você. Todo mundo bateu um papo, então, sobre sua alimentação. No almoço, eu só como uma salada. Uma prioridade toda vida foi a janta fresquinha. Ai, à noite, eu bato um prato desse tamanho. Eu não repito. Eu vingo toda a minha fome do dia todo na janta. Qual que é o seu doce preferido, que realmente te tira do sério? Ai, um pudim de leite, doutora. Esse pudim de leite, o que a gente pode fazer? A gente pode deixar ele uma vez por semana. Você vai continuar comendo açúcar, desde que seja dentro da recomendação para você. Ter uma vida saudável. Sem cortar os doces é maravilhoso, né? Uma outra substituição legal também seria um cafezinho com leite. bem gostoso, e aí você pode também colocar um pouquinho de açúcar. Determinação é tudo. Alimentação, ok. Agora vamos falar de atividade física, certo, Helena? Olá, tudo bem, dona Helena? Oi, tudo bom? A senhora gosta de algum tipo de movimento, alguma coisa que te desperte, que te anime? Ou é totalmente avesso? Totalmente do avesso. Nada, nada. Certamente, a dona Helena vai ser o nosso maior desafio. Eu pensei em ir para a academia e fazer esteira. Então o que a senhora acha da gente tentar colocar essa caminhada no seu dia a dia? É bom. Todos os dias eu levanto sete horas e eu levo meu neto até o ponto de ônibus. Eu já vou pegar dali, eu já vou pegar e vou caminhar na avenida e já vou embora. A senhora tem algum tipo de problema, articular, sente algum tipo de dor? Assim, o joelho. O joelho? O joelho eu sei que é pelo peso. É importante dizer que através do fortalecimento muscular vai facilitar a caminhada e vai propiciar que também ela consiga praticar as atividades físicas. Daqui 15 dias tem que ter melhora. Bora se mexer, né? Bora se mexer. Recapitulando, este é o desafio da Helena. Estou ansiosa, eu quero fazer a dieta, eu quero caminhar. O meu comprometimento com o desafio de 0 a 10, o meu é 10. Não perca o resultado do desafio da Helena aqui nesse canal. Você vai se surpreender. E como é que você gostou, eu quero passar aqui nesse canal. Al ! Amém.